E aí pessoal, beleza aí? Mas eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E hoje eu vou citar para vocês 15 batalhas que eu gosto muito rapaziada e que vocês devem assistir A primeira batalha é a batalha do Dudu vs JP, que foi na edição Mar de Monstros rapaziada Essa batalha foi muito brava, tá ligado? Essa batalha foi brava demais no terceiro round, Dudu vs JP A segunda batalha é a batalha do Dudu vs Day, que rapaziada, também gosto muito dessa batalha A terceira batalha é a batalha que foi na Aldeia, Jailuk vs Tavenho, o terceiro round foi incrível e eu gostei muito, muito de verdade A quarta batalha é uma batalha também que eu gosto muito, que tem muito flow, tem o flow do ADM, tem o flow do Jailuk Jailuk vs ADM também, rapaziada, foi na edição da Aldeia A quinta batalha é a batalha do Kante vs 90, na edição 181 da Batalha da Aldeia, rapaziada, vale a pena assistir essa batalha também A sexta batalha é a batalha do Zulusão vs Salvador, rapaziada, que tem a encarada monstra dos dois No primeiro round, eu acho, não sei se é o primeiro, é, eu acho que é no primeiro os dois começam a se encarar Ou no segundo, deixe nos comentários qual round que é, porque eu não lembro muito bem A sétima batalha é a batalha do Kante vs Choice, essa batalha deu o que falar, principalmente no Fatality do Kante no terceiro round em cima do Choice A batalha é muito braba A oitava batalha é a batalha do Mike vs Ilusão, que tem muito Fatality, eu gosto muito dessa também A nona batalha é o Leozin vs Krauk, a batalha clássica da Batalha da Aldeia, rapaziada, vocês têm que assistir essa batalha A décima batalha é a batalha que eu gosto muito, é também do Krauk vs Dudu, que foi no Mar de Monstros, gostei pra caralho dessa batalha, rapaziada A décima primeira batalha é do Krauk vs Kante, que é um clássico na Batalha da Aldeia também, eu gosto muito, rapaziada, principalmente do segundo e do primeiro round dessa batalha A décima segunda batalha é a batalha do Mike vs Kante, o terceiro round foi muito bom, de verdade, gostei, teve muito Fatality, teve muito flow A décima terceira batalha é Kante vs Rafael, onde tem aquele Fatality clássico do Kante em cima do Rafael, falando quantas vezes que foi campeão E eu gostei muito dessa batalha do Kante vs Rafael, é um clássico E tem a décima quarta batalha, que é do JP vs Black na Batalha dos Estudantes, essa batalha foi muito boa também, porque teve muita ideologia e flow nessa batalha O Black sempre foi um MC muito inteligente, o JP também sempre foi inteligente, também manda um flow muito bom, de verdade Então minha décima quinta batalha é a batalha clássica, como de sempre, né, Dudu vs CH, rapaziada, vale a pena assistir essa batalha Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, se inscreva no canal, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu slogan aí, rapaziada, que foi um tema novo aqui do canal